Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Ontem eu tava falando aqui sobre minha saga, né, de... Não sei se vocês lembram, de colocar roupa pra lavar, assim, lavar louça. E aí, o que eu fiz hoje? Meu Deus, eu fui muito desorganizada, porque assim... Eu comecei a arrumar meu quarto, só comecei, acho que só com a minha cama. Aí eu fui pro quarto da minha filha e comecei a arrumar aquele guarda-roupa. Então, ficou mais ajeitado, mas ainda não terminei. E o que mais que eu fiz? Bom, eu acordei, eu tomei café, eu dei mamar pra ela, dei o remédio do refluxo pra ela. E ela até que me deixou fazer algumas coisinhas. Eu coloquei roupa no varal. Porque ontem aquela roupa, eu acabei colocando, meu marido me ajudou, a gente colocou no varal. Então, eu já coloquei as roupas claras pra bater. Então, bateu à noite e hoje de manhã eu já coloquei no varal. E o que mais que eu fiz? Já dei de mamar pra ela, já... Bom, tomei meu café, dei de mamar pra ela, arrumei uma parte do guarda-roupa da minha filha, ajeitei umas coisinhas aqui na lavanderia, guardei umas roupas de cama, comecei a arrumar meu quarto, mas não terminei. E ela... Bom, aí é isso. Eu comecei a guardar a louça mesmo com ela no braço, mas daí depois ficou difícil. Um pouquinho até que deu pra guardar, mas não deu pra guardar tudo. Então, assim, gente, tá tudo bagunçado, já são vinte, dez pras nove, e eu não consegui ainda aspirar a casa e nem passar o pano, que era a minha meta hoje, né? Então, numa dessa, um pouquinho que ela ficou no carrinho, mesmo enjoando, eu tirei uns legumes da geladeira, sabe? Porque eu ia... Falei, ah, vou deixar cozinhar enquanto eu lavo a louça, mas daí ela começou a chorar, dali, não dá. Ela tá meio enjodinha, não sei o que que é. Ela não fez cocô, não. E... Eu não sei, acho que ela quer dormir. Então, eu vou ver se ela dorme. Aí eu falei, bom, então eu vou contar um pouquinho lá, enquanto ela tá mesmo no colo, não dá pra fazer nada. Daí eu vou... Ela gosta que balança ela e... Ela tem que ficar quietinha pra poder... Ela dormir, né? Até que ela acha um jeitinho pra ela dormir. Ela ficou um pouquinho do berço, porque o carrinho, umas coisas de dez minutos, assim, nem isso. Mas foi bom, porque eu já aproveitei e deu pra fazer algumas coisinhas, né? Então, assim, eu tô usando a técnica de não deixar ela chorar. Sempre que ela chorar, eu atendo. E... E tá dando certo, porque isso tá dando segurança pra ela, né? Ela sabe que quando ela chorar, ela vai ser atendida. Então, isso faz com que ela fique... Parece que tá dando certo. Faz ela entender que ela pode ficar no berço, ela pode ficar no carrinho. Ela não precisa a hora que eu colocar ela chorar, porque a hora... Ela tá aprendendo, né? Porque a hora que ela realmente chorar e quiser, eu vou atendê-la. Então, eu acho que é isso que... É a mensagem que eu estou enviando, assim, pro íntimo do ser dela. Então, eu acho que tá dando certo, porque ela tá ficando um pouquinho. Ela tá aqui, assim, encolhendo, gente. Esticando o corpinho. Eu tô achando que ela tá com colita. Aí, tadinho. Eu vou cuidar dela. Depois eu volto. Beijos. São nove horas agora. Minha filha dormiu. Eu sempre coloco o cinto nela. Pra evitar acidentes. Esse travesseirinho é pra apoiar a cabecinha dela, porque como a gente coloca o travesseirão de refluxo, parece que ela fica muito jogada pra frente. Então, às vezes, a cabecinha cai. Ela dormiu rapidinho. Ai, graças a Deus. Agora eu vou... Eu não sei. Eu acho que eu vou limpar o meu quarto, porque ela fica muito aqui. Então, tem que tá limpinha, né? E esse quarto foi limpo segunda-feira. Tem uma semana que esse quarto não é limpo mesmo. Então, eu vou... Segunda... Foi? Segunda-feira. Então, eu vou dar uma limpada aqui, né? E depois eu volto. Então, gente... Agora são dez horas, exatamente. Essa moça já acordou. Ela dormiu só uns cinquenta minutos. E aí, quando ela acordou, ela ficou ainda boazinha no carrinho, deixando no corredor de forma que ela me visse. Então, eu consegui aspirar os três quartos, os dois banheiros, a sala, o corredor. E consegui passar pano em dois quartos, no chão dos dois banheiros e no corredor. Aí, ficou faltando a sala e o quarto do meu filho, porque ela tava dormindo no quarto do meu filho. Então, eu não podia entrar lá pra aspirar e passar pano. Mas aí, depois que ela acordou, eu ainda consegui aspirar a sala e o quarto dele. Agora, falta passar pano, mas ela acordou e eu não sei se ela quer mamar. E, assim, geralmente eu dou um banho nela de manhã, então pode ser que ela esteja sentindo falta desse banho. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou dar mamar ou se eu vou dar banho, se eu vou dar banho, se eu vou dar mamar. E aí, depois eu volto, tá? Aí, vamos ver como é que vai ser. Até que rendeu, né? Mas eu tô cansada, porque tem que fazer tudo muito rápido, muito rápido. Tudo que você fica pedindo é, ai, que ela não acorde, que ela não acorde, que ela não... Você quer que acorde depois que tá tudo limpinho, né? Que daí você pode curtir. Ai, mas eu tô suada, que tá um calor danado, que é muito quente. E, então, assim, dá até dó de dar banho nela e pegar ela, assim, toda suada. Mas... mas tá bom. É... bom, então é isso, gente. Eu já volto. Ai, gente, tô eu aqui de novo. Olha, ela ficou boazinha na cama mais um tempo. Eu coloquei ela lá pra ver pra ela dela. E eu consegui passar pano no quarto que faltava, consegui passar pano na sala e ainda passei um paninho na cozinha. Assim, a cozinha ficou meia boca. Ela tá precisando ser lavada mesmo. Depois, assim, do almoço, se der, eu lavo. E outra coisa que eu tinha esquecido de dizer é que antes dela acordar, eu também dei uma boa limpada na minha poltrona de amamentação e no puff de amamentação. O puff de pôr o pezinho, né? Então, assim, eu limpei com sapólio e dei uma caprichada, porque aí embaixo, assim, onde a gente encosta o pé fica meio sujinho. Então, eu limpo tudo com sapólio porque ele é branquinho. Então, limpei isso também, tá? Aí, agora, assim, pelo menos o chão tá mais ou menos, né? Eu até consegui aspirar os cantinhos, tudo. Também não aspirei só no meio, não. Mas não foi uma faxina. Aí, como eu tinha dito ontem, depois do almoço... Eu tô ajeitando ela aqui na minha perna. Eu vou... Depois do almoço, eu vou pedir as crianças pra tirar o pó dos móveis pra mim. Ainda que eu lave a louça. Geralmente, eles lavam a louça, tiram a mesa pra mim, guardam a louça que já tá limpa. Mas eu vou ver se der, eu faço isso pra eles tirarem o pó pra mim, pra eles aprenderem também a fazer outra coisa. E aí, acho que vai dar até quarta-feira, porque a faxineira vem na quarta, né? Ontem eu disse que ela vinha toda semana. Não. Ela vem de 15 em 15 dias. Aí, é isso. Porque ela só tem esses dias pra vir pra mim, né? Então, ela é muito boa. Aí, ela organiza o que não dá pra gente organizar, né, Alice? Então, eu vou agora trocar a fraldinha dela. Vou ver se eu consigo dar um banho nela. Porque o furô, que é onde eu encho com água, pra encher a banheira depois, ele tá com água. Então, ela vai ter que ficar quietinha pra eu poder agilizar a banheira. Então, eu vou ver se eu consigo dar um banho nela. São 10h20 agora, e a minha pinda tá meio suja, e o almoço nadinha pronto. Então, tá. Um beijo, gente. Até mais. Bom, gente. São 15h para as 11h. Eu já dei banho nela. Ela já mamou. Eu tô aqui de pezinho pra ela rotar. E nesse intervalo eu fiz isso, né? Preparei o banho dela, tudo. Catei a água que tava no furô, que ela tomou banho até a noite. Já joguei ali na sujeira da cachorra, no xixizinho dela. E que ela faz ali fora, na calçada. E agora é isso. Eu tô preocupada porque o almoço não tá pronto. Então, eu tenho muito dó do meu marido, porque ele chega e tem que ajudar. E logo ele tem que ir buscar o outro na escola. Ele vem agora, 11h e pouquinho, ele vem com a minha filha, né? Ela sai 11h. E depois ele tem que ir lá no centro da cidade, pegar um pouquinho de congestionamento pra buscar o outro que sai meio-dia. Então, esse intervalo ele me dá uma ajuda, geralmente. Assim, o almoço pra mim sempre é a prioridade. Geralmente, 9h, 9h30 eu tô fazendo. Na hora que ela dá uma dormidinha eu vou fazer o almoço. Ainda que eu termino depois. Mas hoje, realmente, eu precisava limpar essa casa. Porque, assim, tava muito suja. Por causa da poeira, por causa da falta da faxineira. A outra que vinha duas vezes por semana. Então, é... Porque eu tinha uma que vinha duas vezes por semana pra fazer a limpeza básica e passar a roupa. E ela só ficava até meio-dia. E aí eu tinha a outra de 15, 15 dias, que era pra dar aquela geral, né? Essa, ela tá ainda comigo. Ela vem quarta-feira. Mas, assim, não tinha condições a casa, sabe? Até porque a outra fez as coisas muito mal feitas. Eu fiz mais ou menos e fiz muito melhor do que ela. E por menos a limpeza do chão. Aí agora vai ser difícil, porque eu não vou estar aqui pra orientar meus filhos pra tirar o pó dos móveis. Mas eu vou pôr na cabeça que, assim, tá bom. Por pior que ficar, que fique, vai ser melhor do que o jeito que tá. Porque já tá acumulando pó. Não tem muito pó, assim, nos móveis. Muito, muito. Mas já tá... Tem que limpar. Porque senão amanhã vai estar uma coisa. Então, e eu tenho médico hoje, né? Primeiro eu vou levar ela duas e meia no médico. Era só a médica dela. Uma gastro que a gente vai levar. Uma especialista pra ver direitinho essa questão do refluxo. Pra ver direitinho. E depois ligaram do médico que eu tenho que ir, que conseguiu um encaixe pra mim. E eu vou ter que ir quatro e meia. Então eu vou sair do médico e vou no outro, né? E eu vou lá, nesse médico. Esse sou eu que vou. Então, assim, a tarde a agenda tá lotada. A agenda tá lotada e eu não vou estar aqui pra orientar as crianças. Não sei se o pai vai deixar ele sozinho. Aqui tá meio perigoso. A gente tem umas coisas, assim, na casa que a gente não fez. Era pra ter feito e a gente não fez. Armário, armário no banheiro. A gente queria calçar lá fora pro piso. A gente não fez porque a gente tá um pouco preocupado com a violência. E talvez, não sei, até o final do ano, início do ano, se as coisas continuarem assim. E se tudo der certo. E se a gente puder, a gente vai tentar mudar pra um apartamento. Porque a gente tá meio preocupado de ficar em casa. Nossa casa tem muita segurança. A gente tem cachorro. A gente tem cerca elétrica. A gente tem alarme monitorado. Mas, assim, ainda assim, a gente não fica muito tranquilo. Quando eu saio. E o nosso maior medo é de, assim, uma tarde que eu tô aqui sozinha com as crianças. Alguém achar que não tem ninguém em casa e entrar. Então a gente fica preocupado. Então, não sei. Então a gente não quis fazer mais, arrumar mais a casa, não. A gente já investiu bastante aqui. E a gente não quis fazer algumas coisas. Porque a gente realmente tá pensando. E talvez, não sei. A gente tem que amadurecer essa ideia. Mas nada que a gente decidiu. Mas, de repente, no futuro. Que nem no futuro não muito longo. De repente, mudar pra um apartamento. Aí, é isso. Então a casa tá assim. Não tem armário de banheiro. Não tem armário de quarta ainda. Mas a gente tá levando assim pra... Porque senão, isso não valoriza a casa. E depois a gente vai perder dinheiro. Então é isso. Depois eu volto.